A história foi começada assim por um truco, foi começado por um truco, e esse truco foi valido o toba. Aí nesse truco foi valido o toba, eu tive que dar o toba pra ele porque eu perdi, aí eu perdi o toba. Mas como foi a jogada? Aí a jogada foi assim, eu tava com o Aiz e ele tava com o Reis, aí eu peguei e truquei. Loucura, né? E ele tava com um zap na mão também. E aí? Pedi e truquei, eu não sabia jogar, né? Pedi e truquei. Aí eu falei pra ele assim, truco! Aí ele jogou! Seis! Falei, nove toques! Falou, perdeu. Venceu. Aí eu falei assim, aí eu perdi e tal. Se já tá em cima da mesa, né? Eu não posso fazer nada, né? Falou! Falou! Mão na parede! Falei a mão na parede! Falei a mão na parede! Falei a cabeça, tudo! Aí ele balangou aquela sicuri, né? Qual que é o nome dele? Rabo! Falou aquela sicuri assim, aquela cabeçona pode ir à broma, eu falei assim ah qualquer coisa, se acontecer alguma coisa comigo, você chama a ambulância? Chama a ambulância? Eu dou com você, mas você vai chamar a ambulância? Ele falou assim, vou chamar a ambulância para você. Pode ficar cegado, sai sangue e vai sair mesmo. Pau meu é grande, aqui dá 28 cm. Nossa senhora, é pau grande demais. E aí, depois? Na hora que ele falar com aquele trem, eu falei... É né cu de poeta. Tem que arriscar. Eu perdi. Uma hora dessa. Nossa. É né cu de poeta. Eu cozinha fechadinha. Aguentar um pau desse. É né cu desse. Põe a mão assim, abrir a penha, eu falei... Vou abrir para aguentar. Põe a mão de trás. O cara chegou por trás e... Pá! E eu... Pá! 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 E aí a cuinta muro. Meu cu começa a sair sangue, cara. Tem quegar sangue de baixo. Nossa! Para, pai. Vai, que tá doendo. Mas ele não parava. Parece que ele gostou do gosto. Eu não aguento a caraca é isso, porra. Vai deixa meu coqueta, velho. Peneco que aguenta não, velho. Ai ele... Pá, lá 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 lá! LLLLLLLLLLLLL